TV Sertão aqui cobrindo a inauguração da reforma do CAIC Mais uma obra da gestão do prefeito José Aldemir E estamos aqui para entrevistar várias autoridades Esperando também a presença do gestor do prefeito José Aldemir Que vai fazer essa inauguração junto com a secretária de saúde Secretária de educação, desculpe, Socorro Delfino Vale salientar também que agora, inclusive com quadra e pit tênis Os alunos aqui do CAIC também vão poder praticar esse esporte Tudo isso com a assinatura da gestão José Aldemir Estou aqui com a secretária de educação, Socorro Delfino Socorro, que alegria, quando a gente fala de educação nesse país A gente enche os olhos em ver essa juventude que a gente sabe que é o futuro desse país E as pessoas mais carentes que precisam de um olhar diferenciado Esse olhar que a atual gestão do prefeito José Aldemir está tendo O que falar? É uma sequência de investimentos na educação do nosso município O prefeito José Aldemir vem fazendo a diferença A transformação na educação da terra do saber E dentro dessa programação de investimentos Onde só no ano de 2022 nós estamos na décima inauguração De reforma de ampliação de escolas e creches E hoje o CAIC passou por uma revitalização Há mais de 30 anos Que toda a população e comunidade da Zona Norte Esperava por esse momento Um espaço com estrutura gigantesca Hoje nós temos um auditório climatizado Com capacidade para 270 pessoas Nós temos biblioteca, brinquedoteca Laboratório de informática Sala de atendimento educacional especializado Um refeitório, cozinha industrial E 19 salas de aula Todos os ambientes climatizados Foi mais um investimento Essa questão da climatização das nossas escolas Não é só uma reforma e uma revitalização do espaço físico Mas também foi adquirir todos os mobiliários E equipamentos novos Da cozinha à sala de aula E ainda toda essa área esportiva grandiosa Que conta a escola Antônio Tabosa Rodrigues Caique Nós temos campo de futebol Temos ginásio, temos anfiteatro E agora também a construção do campo de areia Onde nossos estudantes poderão trabalhar diversas atividades esportivas Como beach tennis, como futebol de areia Como vôlei de areia Enfim, então pensando nessas atividades em contraturno E ampliar a jornada do nosso aluno em contraturno O prefeito Zé Aldemir investiu Além dessa questão da infraestrutura de mobiliários de equipamentos Também em espaços esportivos e recreativos Para trabalhar com nossos estudantes A questão de atividades em contraturno Muito bem, Socorro E claro que a gente observa que esse é um trabalho Que ele vem dando continuidade em toda a gestão do prefeito Zé Aldemir E agora principalmente que estamos chegando aí Nos seus praticamente dois últimos anos de mandato A perspectiva é que muito mais vem a acontecer Com certeza, tem toda uma programação E por determinação do nosso prefeito Zé Aldemir Juntamente, não poderia deixar aqui de fazer um agradecimento especial A deputada doutora Paula Que está junto em busca de recursos Sempre em Brasília Não é uma ação pontual na educação Não é uma ação pontual na saúde É uma gestão que vem fazendo história E a deputada doutora Paula Tem toda uma contribuição Nesse sucesso Nesse avanço na educação do nosso município Na saúde, na infraestrutura do nosso município E essa programação não para por aqui O prefeito Zé Aldemir tem determinado Nesses dois últimos anos Nós vamos sim trabalhar dobrado Tem várias reformas ainda para ser executadas Dentro do seu planejamento Que breve ele irá divulgar com certeza Esse mês agora de outubro Que é o mês do professor Que a gente aproveita esse momento Para agradecer a todos os profissionais Em especial aos nossos professores Que estão dando sua contribuição Na transformação da educação do nosso município Tadas a exemplo Que agora no mês de outubro O prefeito Zé Aldemir assinou a ordem de serviço Da ampliação e reforma da escola Matias Duarte Localizada no bairro dos Remédios E também já estamos Com as matrículas abertas Para o ano letivo 2023 Tanto nas nossas creches E nossas escolas Garantindo o fardamento No primeiro dia de aula O que descolar do nosso aluno No primeiro dia de aula Que é um compromisso É o diferencial Da gestão do prefeito Zé Aldemir E ainda Um sorteio de uma bicicleta Por creche Para os alunos matriculados Esse sorteio acontece No primeiro dia de aula Como também um notebook Por escola Então se o aluno Ele se matricula Numa escola do sistema municipal de ensino No primeiro dia de aula Ele concorrerá Ao sorteio de um notebook Então olha só que maravilha Quer dizer O aluno Foi matriculado Ele já entra nesse sorteio Para o notebook Com certeza Ele está matriculado O sorteio para o notebook E nas creches O sorteio de uma bicicleta E são vários investimentos A valorização dos nossos profissionais O pagamento dentro do mês trabalhado O reajuste do piso do magistério Foi um dos primeiros prefeitos A se pronunciar Antes mesmo Da portaria oficial do MEC No início do ano Nós temos várias atividades Também na parte pedagógica Em contraturno Com os nossos alunos A exemplo Dessa fanfarra aqui Maravilhosa Que é o Cantos que educam Que é um projeto diferenciado Na gestão do prefeito Zé Aldemir Que tem à frente O maestro Francisco São atividades Trabalhadas Com os nossos estudantes No contraturno E atende praticamente 270 crianças 30 crianças